Mais dois assuntos para vocês aqui em uma só questão, vamos lá. Pessoal, mais uma de 2019. Olha os dois assuntos que eu comentei com vocês, regência e emprego dos pronomes. Vamos à questão. Então, assinale a alternativa que preencha as lacunas de acordo com a norma padrão de regência e emprego de pronomes. Segundo a banca, segundo a UNESP, a letra C é a letra correta, a alternativa correta. Vamos avaliar aqui o porquê, o motivo pelo qual está correta a letra C. Separei para vocês aqui. Primeiro, nós temos aqui o cujo, que é um pronome relativo. O pronome relativo, a função dele, ele retoma um substantivo que está no deposto, está aqui o substantivo Amazônia. E ele faz a ligação desse substantivo com o substantivo que está depois, o outro substantivo aqui. E ele estabelece uma relação de posse, ou seja, o futuro é da Amazônia. E ele concorda em número e em gênero com o substantivo que está depois, que no caso cujo. Se ali fosse futuros, seria cujos. Então, o pronome está correto, está adequado. Depois nós temos lá, está nas mãos, futuro está nas mãos de nossa geração, na qual estão depositadas. Então, esse na qual, o que ele é? Ele é o artigo A mais o pronome qual, para substituir aqui nossa geração. Ele está somado à preposição em, esse artigo A, porque se estão depositadas, estão depositadas algo, algo que estão depositadas em algum lugar ou em alguém, ou nesse caso, na geração. Então, essa preposição A foi somada ao artigo A do qual, o pronome qual. Preposição A mais artigo, preposição em, na verdade, mais artigo A igual a na. Então, nós temos uma questão envolvendo regência aí também, correta nesse caso. Resta saber se estes darão continuidade. Pronome estes é um pronome que a gramática chama de pronome que substitui um substantivo que está anteposto a ele, no caso, nós temos um substantivo, a gramática chama isso de anáfora. Anáfora é quando a gente tem um elemento que faz a substituição de algo que está anteposto. Então, esse estes aí, ele está no lugar de um substantivo que, no caso, seria filhos, né? Ou nossos filhos. Então, vejam que esse elemento filhos ou nossos filhos está no final do período. E ele é o elemento mais próximo do final do período. Se ele estivesse distante, aqui ele estaria usando o aqueles, né? Esta é a diferença do uso do este e do aquele. O esse se refere a um substantivo anteposto mais próximo do final do período, né? Anterior. E o aquele ou aqueles, aquela ou aquelas é o substantivo mais distante. Então, quando você lê o estes na frase, ele está substituindo, está se referindo a nossos filhos. Está anteposto. Nossos filhos aqui, ok? Então, vamos fazer a leitura de novo. Todos devem se preocupar com a Amazônia, cujo futuro, ou seja, o futuro dela, o futuro da Amazônia, então, posse, né? Cujo futuro está nas mãos de nossa geração, na qual estão depositadas as esperanças dos nossos filhos. Quer dizer, se estão depositadas as esperanças dos nossos filhos, elas estão depositadas em alguém ou em alguma coisa, no caso, é na nossa geração. E resta saber se estes, ou seja, se os nossos filhos, darão continuidade à nossa tarefa. Então, portanto, até por eliminação, se a gente voltar aqui, vou fazer um retorno um pouquinho aqui para vocês, até por eliminação a gente responde a questão, né? Então, não poderia ser o aqual, aqui, porque o aqual não se refere à Amazônia, Amazônia é feminino singular, não masculino singular, então você já elimina a letra A. Não pode ser a letra B, porque os pronomes relativos cujo, ou cujos, ou cuja, ou cujas, eles não admitem artigo A após posto nenhum tipo de artigo. Então, por exemplo, se eu colocar um artigo O aqui ao lado, conforme você vê na letra B, está errado, hein? Nunca coloquem artigos depois do pronome cujo. Se eu colocasse um artigo O aqui ao lado, também estaria errado. Se eu colocasse um artigo A aqui depois também, também se eu colocasse o artigo A, também estaria errado. Então, não se usa artigo nem antes e nem depois do pronome relativo cujo seus variantes. Então, já eliminamos aqui, né? E aqui nós temos, ó, que o futuro está nas nossas mãos. O qual, o futuro está nas nossas mãos, seria o mais, a qual, né? Estaria em nossas mãos, seria o mais adequado. Só que nós temos dois substantivos, né? Um substantivo que está antes e o substantivo que está depois. Portanto, esses dois substantivos, se você olhar a frase, né? Você vai ver pelo contexto, que realmente tem uma situação de posse. Então, só cabe o pronome cujo, não cabe o que aqui. Então, já eliminamos. E da qual também não daria pelo mesmo motivo, por termos dois substantivos e estabelecendo uma relação de posse. E ainda, a preposição do da aqui, que é a preposição de mais o artigo A, ela não saiu de nenhum lugar aí na frase. Então, portanto, por eliminação, nós já responderíamos a questão lá na letra C, perfeito? Então, voltando aqui, nós temos essa frase correta. É isso. Fechamos essa série, então. Bons estudos a todos vocês.